Põe lá na câmera de novo só pra eu me ver. Já te viu! Mas já tá gravando. Eu quero me ver pra eu me ajeitar direitinho. Mas tá bom! Não. E aí, gente, tudo certinho? Olha nós de volta por aqui, o Janely Mirelli. E a minha Janely, no lugar pela casa. E aí, pessoal, tudo certo? Demoramos, mas estamos de volta. Eu acho que é com o terceiro episódio do Trini, né? Hoje é o terceiro. Aqui nós já tivemos outros bispos que a gente gravava no meio da semana. Teve o Outlast, teve a queda, teve o negócio do Daft4Dead. Sim. E agora tá na hora de fazer o Trini de novo. Vamos passar daquele sapo. Vocês lembram do sapo da última vez que bloqueou a nossa passagem? É, ficou parado por lá. Então é hora de tocar pra frente e seguir a nossa aventura. Vamos ver como vai ser, então. Vai que o mouse é teu. Bora lá? Tu reclama que não vai se lembrar dos comandos. É, normal. Mas faz parte. Tá. Eu coloco aqui em retomar o jogo? Acho que é multijogador. É? Ih, nem lembro mais. Ai, Junior. Tá, não, não, tá. Bota multijogador. Bota, bota. Decide. Multijogador. Joga multijogador local. Tá. Teclado, mouse, bota o segundo jogador pra mim. Gamepad. Iniciar jogo? Rádio quadro desligado. Mudança de visionagem. Então, último jogo salvo. Iniciar jogo. Pronto. Agora eu preciso configurar o jogo. Que tranquilidade. Tá, vamos pular? Não, não, vamos pular. Tá, qualquer coisa vocês pausam e vocês leiam. Tá. Hum, quem sou eu? Tá, aqui troca. Eu sou esse, né? Tem um sapo aí pra não desenvolver o sapo. Pula, aqui não faz nada, aqui anda pra cá, aqui anda pra cá. Aqui faz isso, aqui bloqueia. Tá. Tá. Opa, não dá pra ter nada. E... não? Por que não? Não sei. Não, não dá pra ter nada. É o trovão. É o quê? Eu acho que tem alguma coisa a ver com aquele troço. Porque eu queria um negócio de levitar. Ah, não, eu sou mais. Sim, tu tem que botar aqui. Tá, levitar o quê? Não, isso aqui. Não, não dá pra ter nada. 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 Ah, tem coisa de embaixo. Quem sou eu? Ai, meu Deus. Ah, não. Vamos subir, vamos subir, vamos subir. Não, não dá pra ter nada. Ah, eu sempre fui o amarelo. Agora eu sou azul. Por isso que eu tô totalmente confusa. Porque daí agora eu fiquei com o gameplay 1. Sim. E tô com 2. E daí eu fiquei vendo o que tu tava fazendo e achando que fosse eu. Tá, então eu acho assim, ó. Ah, sentou. Vamos lá, onde você é? Vamos pegar os troços aqui. É, só isso. Eu peguei o outro. Ou tu pegou o outro, na verdade. Ah, bonitinho. Adoro mergulhar. Adoro tudo que tem a ver com água. É muito lindo esse treino, né? É, vai lá. Puxa o próximo. Não puxo. Será que é porque eu não tenho força? Eu sou mago level 1. Ah, agora eu faço de novo. Ah, agora como é que eu vou conseguir pular? Peraí. Tá. Ah, eu tentei! Eu tentei! Caramba! Vai, eu coisei pra ti. Vai, eu não faço de novo. Eu? Não, eu não faço de novo. Trouxe certo é ótimo, né? Auto-shoot. Ah, vai cicatar! Que sacanagem! Você fala que ela que me queimou lá. Não, não, eu tô te queimando porque eu tô uma bobada. Vai. Não pega. Como não pega? Ai, que eu tô na água. Aô, ô! Ai, eu só doí. É que embaixo da água eu não consigo pegar. Por isso eu não consigo pegar. Tá, tá. Ai, ai, eu sou o jackfone. Tá, peraí, eu não me engano. Eu tô aqui. Abelha, abelha! Eu sei, elas não vão fazer nada. Tá, eu não coisei. Mas a gente fazia assim da outra vez, não fazia? Ah, tem que chegar perto só. Ah! Mas olha só quantos eu matei sozinha. Uau! Mas é verdade. Vem, vem essas coisas. Eu não sei se é outra coisa. Ah! Sim. Olha só, eu sou muito boa. Vem. Olha só, eu sou muito boa. Mas é verdade, eu matei uns 10 sozinha, eu acho. Eu não aposto, mas eu tava perdido nessa fase. Ainda bem, você sabe? Eu não sei se é que matar. O que é isso aqui? Tá, pega as coisas. A música dessa parte tá bem legal. Tá bem elétrica. Elétrica. Ai, droga. Ai. Isso aí cai, olha, viu? É o quê? É o quê? Isso aí cai. Ai, agora como é que eu vou passar? Eu até podia te ajudar, mas como eu te matou no fogo, eu não vou te ajudar. Eu não te matei. Ó, eu consegui. Não preciso de ti. Tem. Saco. Ah, certo, né? Óbvio. Muito. Muito. Você que é melhor utilécio que eu vou te limitar. Tá, vem que eu vou me proteger enquanto isso. Tu foi pior que eu, Gordon. Isso, fica bem. Ah, mas eu não subi, eu só fui. Mata! Não, eu tô aqui pra tu pegar, pra tu matar ele. Eu sou teu escudo. Viu? Tá, mas tem que, é o quê? Vai. Eu sei, não sei. Acho que não, vai quebrar. Ah, mas é que tu é besta. Ah, mas é que tu é besta. Ah, vai e sobe. É o quê? É o quê? O que é que eu vou lá? Lá em cima. O que é o que é o besta? Vai fazer eu morrer, isso sim. Por quê? Eu não faço assim. Eu não faço assim. Eu não faço assim. Ai, céus. Ah, peraí, peraí, peraí. Ele tá ficando com muito bicho nessa fase. Mas cadê os bichos? Tem bicho? Cadê? Tem bicho lá. Ah, peraí, peraí, peraí. Eu vou fazer o seguinte. Pega, pega esse aqui. Sai de cima, então. Caramba, já tá doendo a minha cabeça esse coiso horroroso. Tá, peraí. Como é que? Eu achei que era pra tu fazer isso. Não, tu não, eu queria que ele pegou uma procura. Tá, mas tu não fez a caixa aqui. Então? Vai, joga. Eu não podia ser sacada. Não, não. Vai saber, né? Tá, eu sei. Ó, ele tem coração. Tá. Vem aqui, ó. Lá tem coisa. Vem, vem, vem. Ah, eu vou morrer. Ah, eu vou morrer. Eu só tô subindo aqui. Eu sei, eu tentei. Você vai na casa. Você vai morrer. Por que você vai morrer? Por causa do fogo. Não, não tem nada de fogo. Ah. Não, não tem nada de fogo. Caramba! Fica paradinho. Fica paradinho. Eu fiquei. Tem uma outra caixa aqui, eu acho. Tá, eu faço. Não, não. Pera aí. Eu te coiseio. Vem aqui, eu te levito. Eu sou uma mulher queridinha também. Eu tenho um pouquinho de receio. Não, não tem nada de fogo. Não, não tem nada de fogo. Cuida. Ah. Eu tô tentando. Ah. A bolinha não vai pra onde a gente quer. A bolinha vai pra outro lugar. A bolinha não vai pra onde a gente quer. Ah, só que eu não vou morrer. Então, eu não vou morrer. Não, eu não vou morrer. Não, eu não vou morrer. Não, eu não vou morrer. Aham. Foi o que eu disse. Mas, não vai morrer. Não, eu não vou morrer. É, porque não passou pelo ar na hora. É, porque é ruim. Tô com calor já, agora. Eu acho que sim. Então, tem coisa ali embaixo. Pega ali. Sim. Ah, como é que tu vai passar? Ah, eu tenho que quebrar aquilo lá, provavelmente. Ah, um tubo. Eu tenho que pegar um tubo. Mas, eu vou pegar esse tubo depois também, tá? Pode ser isso. Pode ser esse tubo que você revisou aqui. Eu acho. Não, não. Ah, eu não vou morrer pra nada. Sim. Não vai. Então, tem que quebrar aquilo de outro modo. É, eu já vi a segunda ação. Vamos lá, uma vez. Traz isso aqui. O que é que ela tremenda? Não, eu também volto. Será que tem pelo outro lado? A gente volta, só tem um pouco que pode fazer com o outro lado. Ah, como é que eu pulo lá em cima? Vai lá que eu pulo. Como? Não dá. Vem. Ah, melhor ainda não. Não fala, se não te derrubo. Ai. Tá. É uma fulachada no pé da criatura. Fica atrás de mim. Júnior, o sniper. Não, mas pera lá. Não, mas pera lá. É trabalho em conjunto. Eu morri? Como é que eu morri? Como assim? Mas que palhaçada. Eu nunca morri. Parabéns. Ah, pera aí. Ah, pera aí. Ah, pera aí. Pera aí que a gente... É muito bom o gato. Ah, pera aí. Vamos lá pegar o militar de novo ali. É muito bom. Viu, eu consegui. Eu sou muito bom. Com essa sessão daquela vez que eu morri, que eu não sei como tudo aconteceu aqui. Ah, pera aí. Vamos pegar aquele sócio na barra. Ai, eu não sei. Coisaça porcaria. Ah, outro nível. A gente não já pedei essa porcaria. Droga. Caramba. Ah, o braço da... Como eu queria aprender a usar isso aqui? Sacudir esse empurrão. Tá, pera, 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 pera. Eu tô operando, eu não posso, eu não posso, eu não posso. Eu não tenho controle no teclado pra puxar a alavanca. Puxar a alavanca. E, A ou D. Bota pra trás agora. Arrasta. Não, tá bom. Vamos passar o andar. Isso, parabéns. Você abriu aquela porta lá embaixo. Que porta? Aqui, ó. Parou de vinha dele quando você faz isso, tá? Tá. Antes de tudo, nós temos um nível pra evoluir. Ah, tá. Nós já tínhamos antes. Não entrou pra ser porcaria. Não. Tá, onde é que eu evoluo? Aqui, ó. Tá. Tá, quem sou eu? Nós temos quatro pontos de habilidade, tá? Tá. É um pra todo mundo, tá? Sim. Vamos evoluir o que agora? Nós temos a caixa nível dois. Tá. Vamos usar um... Tá. O que que elas vão fazer? A gente pode ser... A gente usa mais o mago e o herói, né? O mago e esse? É. Arremessar a marreta. Arremessar a marreta a gente quase não usa. Nem sei como que arremessa. Não tem mais arremessar a marreta. Tem escudo mais forte? Eu não uso no escudo. Eu uso, mas também não faz diferença. Não pode ser o de baixo? O que que é esse aqui, ó? Não, pra fazer esse aqui tem que ter esse aqui. Ah, tá. E o que que é o do mago? O do mago é esse aqui pra poder arremessar, levitar monstros. Tá, esse aqui é legal. Interessante. E o que que faz? Comprar a melhoria. Au. Tá. Ainda tem três pontos. O que que é ela? Ah... Fazer três caixas ao mesmo tempo? Não, custa dois. Não, é muito caro. Vamos botar esse aqui de... Movimento frutinho pra ninguém te ver. Flecha de gelo. Flecha congelada. Põe flecha de gelo, então. Ou esse aqui, vamos botar um de cada. Não, a gente não tem esse aqui ainda, né? Vamos botar esse aqui. Flecha de gelo, tá? Ah, tá. Pronto, agora temos dois sobrando. Vamos botar, então, o escudo. Tá. Tá, e vamos botar aqui, arremetar... Vamos botar... Mas não tem que subir todos. Me ensina, então, como que arremessa uma... Vamos descobrir, por enquanto. Acho que o... Não, é todo. Parece um gato aqui embaixo. Ah, tá. Tá. Então, estamos vendo, tá? Aham. A gente tem que tomar almofada aqui. Tá, então é o seguinte. Primeira coisa, nós temos que pegar a... A... Lá em cima. Quem sou eu? Tá, peraí, eu vou virar... Eu vou fazer uma árvore... Tá, peraí, 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 deixa acabar o fogo. Deixa acabar o fogo. Cadê o fogo? Não tem como acabar o fogo. Tem, tem que esperar passar e tem que ser... Deixa que a gente surta. Ele quer se vingar de mim. Eu não quero se vingar. Eu quero só... Eu não consigo fazer o fogo assim, 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 te matar. Vai. Tá. Tá, eu espero. Tá. Ok, ó. Tá. Tá. Ah, tem fogo bem aqui na nossa cabeça, hein. Sim, por isso que eu quis ir falar. Aí tem que ser o seguinte. Um, tu tem que ir como mágica. Tá ficando difícil, não tá? Não. Não. Pra que que é esse aqui? Tá indifícil. Ah, eu vou tirar esse aqui e tu passa. Tá. Se matou. Você tem que fazer o que é que é mais aqui, ó. Calma pra ele. Tá. Tá. Muito bom. Parabéns. Aê. De se matado. Tem mais uma alavanca aqui. Sim. Deixa eu já ficar como guerreira aqui. Que lindo! Cadê? Ah! Aqui! Eu adoro esse... Ih! Morreu! Eu adoro esse... Esse sotaque! Vamos ver pra trás! Vamos interrogar todas as flores na floresta! Vamos interrogar! Ah! A gente tem que ficar longe dessa coisa! Tem uma bolinha! Pega a bolinha pra mim! Também se eu pisar aqui... É que vai virar, né? Ah! Tem uma bolinha! Ai! Ah! Ah! Viu? Ah, agora entendi Tá O que eu tenho que fazer? Amor, me teletransporta, vai Ele não sabe Ele não sabe Pra mim é no botão direito do mouse O que seria o teu botão direito do mouse nos outros? Arremesso É no esquerdo que você ataca normal? É, no direito do arremesso Qual que é o direito do mago, direito do não sei o que? Aqui eu escolho, aqui eu não faço porra nenhuma Aqui eu boto a marreta Tá, como que seria o botão direito? Aqui eu boto Tá, como seria o botão direito? Caramba, quando tu vai usar o mago Que tu coiseia Bota, vai bem mais longe que o meu Eu sou o cara Ah, que nem a da 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 Onde eu atacaria a outra seria o fio O que que eu disse antes, exatamente Tá, obrigada Ai 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 Gordou Tá, valeu Ihhh Ah Tem coisa ali em cima, ó Me levita com essa caixa aí Ou vai tu lá, sonhinho Cuida da florzinha, sei lá o que aí Ela é o que? Ela é o que? Ela é o que? Ah Tá gordo, não tem o que fazer aí Vamos Vamos gordo O que tu acha que tem pra lá? Teve um tam Deu um tam Como se tivesse pego alguma coisa Ó Só Só botar aí pra gente fazer quanta gente Sai da frente Caramba Calma, Mirelle Ah Eu não acredito, papacão Mas credo Como é que conseguiu morrer? Vai 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 o que? Sou eu? Claro Ai, Junior Eu não sou tão idiota como tu Ai, que trocou as cornes Ai, Junior Tu morreu duas vezes Tu morreu duas vezes Tá, eu não sei fazer isso Eu não sei fazer isso Ai, bem que tu podia me ensinar, né? Caramba Calma Tá Tem baú lá em cima, tá? Tá, só que agora eu não tenho como passar Porque tu tá lá embaixo Eu não consigo nem enxergar Deixa que tu vai lá até esse bicho Ai, Céus Ah, pera aí Deixa eu matar ele Eu até deixo Ah O que que houve? O que que houve? Que que houve que tu não consegue matar? Eu não consigo ir pra aí Tá, é só eu te puxar Calma Ah Ah Pera aí Não, não cai, não cai Não? Não Que troço Tá, mas agora a gente vai Vem aqui pra trás de mim Tá Caramba Tá 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 Tá, essa é muito boa Tá Tem que pegar ela Tá, vamos voltar então lá pra cima Tá, eu vou botar no escudo aqui pra mim E eu vou botar no escudo aqui pra mim E eu vou botar no escudo aqui pra mim Tá Ah, o que que é esse bão? Tá Pantano dos Lickens Ah, tem lá em cima ainda, ó Que tu fez? Não Tem lá embaixo Mas tem coisa lá em cima Se eu aparecer embaixo sozinho, faz o escuro de novo que eu sou de novo. Tu viu eu caindo? Apareceu eu caindo? Não sei. Lá em cima. Tá vendo lá? Pera aí. Não escolheu nada nesse troço de capa. Eu não sei como faz. Mas vira, rotaciona? É. Deve ser no ar e no... Não é empurra... Desculpa, não é empurgaria nenhuma. É que é no próprio mouse, por isso que é difícil. Ai, não consigo nem pular. Ah, já as caixinhas servem ali pra... Deu. Pra bloquear o traficoulo. Ah, sim. É que eu que fiz isso. Ah, pera aí. Agora eu sei que eu sou. É ótimo. Faz uma caixa aqui. Ah, sim. Sim. Caramba, quebrou a caixa. Ah, caramba, quebrou a caixa aqui. Ah, caramba, quebrou a caixa aqui. Bolsa. Não, não é que ela pula. Ai, não está perdendo. Tá, bota esse pedaço em cima. Tá, joga o martelão aí. Ah, garoto. Mas, ah, garoto. Tá, e agora? Tá sozinho. Sobe eu, então. Tá, eu caio? Não, tem volta, 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 volta. Tá? Ah, tem ali em cima. Tá, tem ali em cima também, ó. Oh, 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 oh. Tá. Ah. Ah, 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 ah. Volta. Muito bom, meu velho. Venha, 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 venha. Cuida que ali tem espinhos. Venha. Ah, seca aí. Tá. Obrigada, seca, eu sou boa. Tá, isso aí eu não gosto. Ah, caramba! Ah, viu só? Ah, viu só nada? Ah, viu só nada? Ah, viu só que tu quase morreu. Não, quase morrer não é morrer. Tá, eu vou tentar. Quer que eu tente? Não. Isso não foi legal. Não, não, não. Eu entendi, eu entendi que tá na mesma coisa. Aham. 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 Tu tá sozinho agora. Ela morre, 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 diabo. Morre, diabo. Caramba, eu tô aqui, eu tô aqui. Puxou? Puxou. Ah, nada. Tem muito coisa pra trás pra enxergar. Sim, né? Tá. Ah, gente, não volta mais pra lá. Não volta, volta. Tem aqui embaixo, você vai cair. Tem aqui ainda um bicho. Ah, peraí. Então vai fazer o seguinte. Ah, vamos usar nossos poderes, Mirelle. Agora a gente pode evitar bicho. Diz assim, ó, morre, diabo. Muito bom. Que fuder. Muito bom. Dá pra dizer a fuder? Pode. Tá. Puts, tem... Ah, eu ia dizer, não ia ter como pegar aquela coisinha ali. Tem que pegar uma caixa, melhor tu me levar pra lá. Já fica em cima, tá? Tá. Eu vou te subir, mas eu já perco aquela que tem uma alavanca ali. Tá. Eita. Eita. Tá, ali em cima. Eu não enxergo. Tá. Tem mais coisas pra lá que faltou? Outra ali, vai. Tem uma alavanca ali, ó. Puxa aquela alavanca ali. Tá, mas pega ali aquela outra. Ali, ali. Tá. Já pega essas todas aqui também. Depois eu puxo a alavanca. Ó, pega essas aí também. A alavanca veio pra tirar esse pé muito. Aqui? Tá, agora me devolve lá. Ai. Tá, aí você é zero. Tá. E. Calma. Calma. Ah, é esse negócio de espinha, tá vendo? Calma aqui. Não encaixa. Deixa eu ver. A puxa a alavanca. Tá vendo, ó. Ah, pra nós conseguir subir lá em cima. Tá. Então, assim, ó. Tem que ter mais um trocinho pra gente poder desviar. Tá, vamos. Primeiro deixa eu pegar. O lado. Tá. Mas tem que ter alguma coisa pra cá também. A gente vai construir uma thermal planando, tá? Tá, mas e daí agora a gente não vai pegar aquelas coisas? Ah. Ah, tem que pegar aqui. Pode desce. Que legal. Ué. Ah, tem uma coisa ali. Tem, tá vendo? Tu pega ali que eu não vou saber pegar. Caramba, tem um bolão ali. Ah, calma. Calma. Eee. Vai, tá vendo? Vamos fazer upgrade aí já da nossa costanhas. Vamos. Ah, tá. Não sei se isso aí eu tô tudo baixo. Tá. Morangos gigantes. Não, morangos gigantes. Morangos gigantes. Tá, então nós tem que fazer água. Eu não sei se o que o Vulto faz isso. É isso que é por isso que os anelos e as frutas são tão grandes aqui. E aí, eu ia pular pra lá. Vamos pegar isso aqui e fazer assim. E vamos fazer os morangos crescendo. Ó. Ai, que bonito. Isso é um morango? Não é um morango. Isso é uma planta com dente. Calma aí. Pera aí, pera aí. Vamos pegar. Tem um monte de coisa aí que pegar. Eu sei. A minha intenção era essa. Não sei se tu viu. Por que que você não pula mais? É, era isso que eu queria pegar. Vamos ver. Ó, tem uns negócios aqui de tubo, ó. E vai vir monstros e demônios. E o que que isso aqui da mulher faz? Se tu mexer aí, eu mexer aqui. Eu não mexi, eu só coisei aqui o teclado no meu colo. Tu tá mexendo alguma coisa. Eu não tô mexendo nada. Mãos da Mirelle estão aqui. Então pega o teu mouse e bota aqui. Ah, 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 ah. Movimento explotivo. Tem um ponto. Aqui custa dois. Aqui custa dois. Isso aí que só custa um. Pra ninguém ver quando ela passar a custa. Ah, vamos esperar um pouquinho que custa. Vamos pegar um desse pouquinho, né. Uma flecha bruta com máquina rápida. É, enfim, continuo. Volto. Tá. Eu acho assim, ó. Coisas de morrer vem à frente, né. Isso é ruim. Isso é ruim. Ela já morreu uma vez. Tu já morreu tudo. Tudo bem, mas não pode. Nesse episódio, porque tu é pateta. Tá. Essa eu morri sozinha. Ela me matou. Não. Me matou. Me matou. Não. Tá. Para o episódio muito longo, já deve estar com uma meia hora de vergonha. Porém. Vamos ficar por aqui. Vamos deixar pra ver no outro se o Júnior vai morrer. Passamos os morangos. Morangos com dentes. Morangos. Aquilo lá vai parecer uma planta assassina. Tá. Tá. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de clicar em gostei, de favoritar o vídeo, de ajudar a divulgar e se inscrever no canal do Júnior e no meu que está na descrição do vídeo. E acho que era isso. Acho que sim. Por hoje ficamos por aqui. Essa semana vai ter muita coisa no canal. Acompanhem como sempre. Vai estar bem movimentado. Bastante vídeos novos. Não percam. Então fiquem de olho lá. Inscrevam-se. Compartilhem. E nos vemos no próximo vídeo. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.